A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 2 versículos 1 a 12 Tendo nascido Jesus na cidade de Belém na Judéia no tempo do rei Herodes Eis que alguns magos do oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer? Eles responderam em Belém na Judéia pois assim foi escrito pelo profeta E tu Belém terra de Judá de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel o meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém dizendo Ide procurai obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar desavisai-me para que eu também vá adorá-lo Depois que ouviram o rei eles partiram E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela os magos sentiram uma alegria muito grande Quando entraram na casa viram o menino com Maria sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra Avisados em sonho para não voltarem a Herodes Retornaram para sua terra seguindo outro caminho Dia de reis, dia da epifania do Senhor Dia da manifestação de Jesus ao mundo Através dessas pessoas que vieram de longe Os primeiros que acolheram Jesus, que o conheceram Foram aqueles pastores que viviam nos arredores do lugar onde o menino nasceu Em Belém Depois essas pessoas vindas de longe Pessoas distantes Que iam atrás daquilo que a estrela representa A luz da consciência Porque existe dentro de cada um de nós Um convite, um chamado a buscar a verdade A buscar o bem A apaixonar-nos Por acertar o caminho Deus pôs esta realidade No coração de cada um de nós Ninguém pode dizer que não tem dentro de si O desejo da verdade Pode acontecer Até que alguma pessoa fique abafando a vida inteira E aí se sente muito mal É claro Porque Deus não fez ninguém Para a perdição Ninguém para a maldade Ninguém para a mentira Ninguém foi feito para o pecado Esses homens Que vinham como que tateando Através das suas crenças Misturando coisas Relativas aos astros Etc Mas no entanto Havia ali dentro O desejo do bem O desejo da verdade E quem procura Acha E encontraram Nada menos do que o salvador do mundo Que Deus nos dê Esta graça De buscar a verdade Ir atrás da estrela Que aponta O caminho para Jesus E que nós também Sejamos como que Estrelas Que mostram a estrada De nosso Senhor Para outras pessoas A palavra de vida eterna